aprendo até dia é smart Aprendo até dia, é smart Aprendo até dia, é smart Aprendo até dia, é smart Já será para o calote Já será para o calote Aprendo até dia, é smart Aprendo até dia, é smart Aprendo até dia Aprendo até dia Jovem Pan Música 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 Música